Ora, a próxima modificação vai ser a substituição desta antena, que é de 2 dBs. Acabei de fazer um teste de range, um alcance. Deixei o rádio na vertical, no chão, nesta posição e fui-me afastando. Fui-me afastando até, com a máquina assim, as antenas nesta posição. E fui-me afastando até um LED, que inicialmente estava verde, passar a vermelho. Quando passou a vermelho comecei a recuar ligeiramente até ele ficar verde. E depois contei os passos desde esse momento até ao rádio. Passos largos, cerca de 1 metro, sensivelmente cada passo. Contei 139 passos. O objectivo agora, será substituir esta antena por esta. Uma antena com 5 dBs de ganho. Utilizamos também este adaptador. E uma outra pecinha de plástico. Teria de ficar aqui, mas eu neste momento ainda não tenho. Mas vou já fazer a alteração do rádio. Então, para começar, vamos abrir os 6 parafusos. Eu já tirei 4, só me falta tirar o rádio. Podemos ver aqui a modificação do interruptor. O silicone já está praticamente seco. E agora vamos substituir a antena. A antena vem aqui colada. Com cola quente. Eu vou utilizar uma outra silicone. Eu vou introduzir este pequeno chante. Este é um chante de 70mm, 7cm. Irá ficar alguns nesta posição. Ele vem com uma pequena ficha. Eu vou tirá-la, vou arrancá-la. Uma vez que o rádio não tem ali o sítio para a encaixar. Vou começar por tirar esta. Se conseguir. Vamos ver aqui. Um super positivo ali. Muito pequeno. E um negativo. Um decadal alaço. A cola quente. Temos de ter muito cuidado para ver se não arrancamos nada. Enquanto eles vão pudender tirar os 50mm. Minutarem. Mixem. Aqui temos meio o incondimento. P1. Chegando atacados. Está batizado. A cola saiu, foram bastante generosos, e aqui estamos, temos... ...punch. Tendo a fora Vamos então tentar tirar Vamos então tentar tirar aqui a dípeta Talvez vou ligar aqui as fitas Basta puxar aqui os cantos para fora Que ela sai sem qualquer problema Este pequeno travão É que dificulta a remoção da peça Como veem já foi removido Só nos falta agora inserir isto Aqui como eu tinha dito falta-me aqui uma Uma peça de plástico Substituí isto aqui Que é para fixar isto Então vou tentar agora Arranjar a maneira De prender isto Agora vou ter que soldar Ali a outra ponta Para isso Vou tentar aproveitar o máximo possível o fio Retirar esta pequena ficha Este fio é muito pequeno O contacto interior é muito, muito pequenino Sugiro que tenham bastante cuidado ao manuseá-lo Vou tentar descravá-lo Que vai ser quase impossível Visto que vai dar muito trabalho Vou optar por cortá-lo mesmo Vou descarnar o fio Vou descarnar o fio Lifem Com um objeto que corte bastante bem Cortem as proteções de plástico Não cortem A parte metálica A malha Temos a malha deste lado fora E o positivo aqui dentro Tenho que descarnar ligeiramente o positivo Passam-lhe com uma lâmina até sentirem que ele está a chegar ao metal Assim que sentirem que ele chegou ao metal, parem Já o descarnei ligeiramente Vou aquecê-lo Para derretir algum plástico que ele tenha Dou-lhe um banho na malha para ter a certeza que não faz nada ao contacto com o pino central Vamos testar a malha Com a malha Com o central Vamos lá Vou testar o pino central Vou colocar aqui na malha O pino central ali Vamos lá Pinto central Pinto central Aqui está O teste de continuidade feito está correto E este após testar soldado Testem de novo a continuidade Tenho a antena soldado Vou testar Pinto central e malha Não dei contato Malha com malha Central com malha Central com central Temos a alteração da antena feita Foi soldado Foi soldado Foi colado Ali o buraco foi cheio De cola também De silicone neste caso Isto porque me falta a peça Preta Uma peça preta não Um adaptador para pôr aqui Vamos fechar o rádio Atenção sempre Nunca liguem o rádio Sem terem a antena lá colocada Caso contrário Estão sujeitos a queimar o emissor É difícil de acontecer Porque o emissor é de baixa potência Mas Não é nada aconselhável Ligarem o rádio Sem antena Não é aconselhável Fazer o paralelo Das antenas Vão baixar as impedâncias E a coisa vai dar disparate Nunca faça um paralelo E vou aguardar Que ele seque Para depois fazer o teste Novamente E aqui temos a antena Antiga